Bom dia, meninos! Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu fiquei o tempo afastada porque eu tava sem celular. Mas hoje eu tô voltando aqui pra fazer pra vocês um quibizinho de festa. Então eu vou dar os truques, dizer os truques aqui pra vocês. Esse esfarelo de trigo, geralmente ele vem meio grossinho, né? Vamos bater ele aqui no liquidificador. Um pouco sem água. Sem água. Vamos bater ele aqui. Pra ter mais um pouquinho. Vai precisar bater mais um pouquinho, tá? Vai ficar bem fininho. Vou mostrar pra vocês agora como ficou o nosso farelo de trigo. Bem fininho, ó. Bem fininho. Bem fininho mesmo. Agora aqui no liquidificador vamos reservar ele aqui porque a gente vai fazer agora o... um caldo temperado, que é pra botar ele de molho. Eu não vou botar ele de molho na água. Eu não vou botar ele de molho na água. Vou fazer um caldo pra temperar. Eu vou colocar aqui uma porção de hortelã, só as folhas já esrevisadas. Não queria botar mais, porque eu gosto de bastante hortelã, mas só tenho essa. Vou botar aqui uma cebola. Vou botar aqui cheiro verde e cebola. Cheiro verde e cebola. Uma cebola. E cheiro verde assim a mocho, tá? Vou botar aqui uma colher de sopa de creme de cebola. Uma colher de sopa de creme de cebola. Vou botar aqui duas colheres de chá de chimichurri. Se vocês tiverem caldo quinoa, pode colocar. Eu não tenho, mas pode botar um caldinho quinoa aqui, que dá um sabor todo especial, tá? Então, agora nós vamos bater isso. Essa toalhinha aqui é por calor, pra me ficar mexulando. Acabei de tomar banho, já tô suando a peça. Vamos botar agora aqui 500 ml de água. Pra bater esse caldo. Vou botar pouco, depois eu boto mais. Bateu. A gente agora vai levar pro fogo, pra dar uma fervida. Não pode deixar muito tempo no fogo, tá? Essa panela vai caber, acho que não vai. Vamos levar ela agora pro fogo, vamos lá. Tá dando uma fervidinha. Levantou a fervura, desliga. Vou botar no de trás, porque esse fogo aqui é muito alto. Levantou uma fervura, desliga. Dá uma mexidinha aqui. Olha, já deu uma fervidinha aqui atrás. Não precisa deixar ficar cozinhando, não, tá? A gente desliga o fogo. E vamos botar? Agora, vamos botar aqui o nosso, ela no nosso trigo. Nós vamos em tratar o trigo com esse caldo. 500 ml de água, pra 300 gramas de quilo. Fica nessa cor mesmo, tá? Fica assim, meio esverjado, por causa da hortelã. Por causa das coisas aqui, tá apagado. Agora eu vou deixar aqui hidratando. O que que eu achei? Só uma colher de creme de cebola não deu sal suficiente, tá? Vocês provam. Se você precisar de sal, vocês botam mais sal. Eu acho que precisa. A mim precisa de sal, por quê? Porque a carne não vai ser temperada. O tempero é todo daqui. Então, eu vou botar agora aqui, eu vou botar sal. A meia colherzinha de sobremesa de sal. Eu não gosto de comida com sal, nem sem sal. Não gosto salgada, mas tem que ter sal. Vou botar aqui, gente, também, um pouquinho de pimenta do reino. Agora a gente vai deixar isso aqui esfriar, pra botar a carne, tá bom? Depois eu volto. Então, meninas, o meu trigo já tá completamente hidratado, ó. Nós vamos colocar agora aqui, foram 300 gramas de farinha de quibe. Eu vou botar aqui 300 gramas de carne sem tempero. Porque o trigo tá bem temperado, tá, gente? É sem tempero. E aqui, não tem como, mão lavada e mão na massa. Aqui tem que ser mão na massa. Rende muito, rende muito. 300 gramas de quibe. De trigo dá bastante quibe. Agora eu tô aqui, vou trazer a câmera mais pra perto. Pra vocês verem melhor. Tô aqui, ó. Mexendo isso. Eu acho que eu gosto com mais carne. Então, se vocês gostam com mais carne, bota mais um pouquinho de carne. Deixa eu contar ali, botar mais um pouquinho. Aqui tem 300 gramas de carne, patinho. E 300 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo, não. Farinha de quibe. Mas eu acho que mais carne dá aquele gostinho, né? Vou botar mais um pouquinho aqui. Até aqui mais 100 gramas, tá bom? Então, 300 gramas de trigo, 400 de carne. E assim, hortelã, pode botar bastante. A gosto de vocês. Agora é só mexer isso aqui bem e modelar os quibes. Vocês podem fazer quibes grandes e quibes pra festa. Eu vou fazer quibes pra festa. Menorzinhos. Vou botar aqui na bancada, pra ele mexer bem. Minha bancada foi lavada, tá, gente? Eu tô passando uma vinha, que é o trigo, que é o ascoido aqui. Deixa eu passar um paninho pra enxugar. Vou mexer melhor isso aqui. Na hora da bancada, é melhor. Na hora da tigela, é melhor. Só pra misturar bem. Procura botar uma carne que não tenha muito nervo. Muita nervurazinha. Aqui é a nossa massa de quibe. Agora nós vamos modelar. Então, pra modelar os nossos quibes, a gente vai ter que ter uma vaselinha com água perto da gente, porque a gente sempre tem que molhar a mão, porque ele agarra na mão. Não encharcar a mão. Só dá uma humilhecida na mão pra modelar os nossos quibes. 30 gramas. 30 gramas. A gente vai pegar ele e fazer uma bolinha assim, né? Aí depois aqui, só aqui na ponta, aqui na ponta, vocês vão mexer. Vira pro outro lado, só na ponta. Essa mão de baixo fica parada e essa aqui, aqui o nosso quibe. ele fica lisinho, porque a farinha de quibe, ela passou pelo liquidificador pra ficar uma coisa mais fina. Aí vocês modelam assim, um lado e o outro. um lado a mão fica parada e o outro vocês só rodam, gira. Então, vamos fazer com 30 gramas, né? Vamos pesar aqui 30 gramas. Vocês podem pesar tudo. Se não quiser pesar, faz o tamanho que vocês acharem melhor. Mas pra festa, vocês devem pesar. Vocês podem fazer até só com 20 gramas, tá? Fez o biquinho, vira pro outro lado e faz o biquinho. Essa mão fica parada e essa aqui vocês giram o quibe. Ó. Sempre é umedecendo um pouco. Não é pra encharcar, é só pra umedecer. 30 gramas certinho. Vocês fazem assim, aperta. Por quê? Vocês apertando, vocês tiram o ar. Porque às vezes, você não tira o ar. O que que acontece? Quando vai pra frigideira, ele explode. Então, tem que tirar o ar. Mão parada e a daqui, ó. Só isso, ó. Outro lado. Mão parada. Tá aqui o nosso quibezinho lindo demais, olha. Então, vou fazer. Vou fazer mais um. Depois eu coloco com vocês. Só mais um pra vocês verem. Sempre pesando. 30 gramas certinho. Aí a gente aperta bem a massa. Aí faz uma bolinha. Aqui primeiro. Aí depois vocês vêm aqui. Essa mão parada e essa aqui. E vocês rodam. Então, vamos lá. Mais um. Mais um. Então, meninas. Acabei de enrolar os meus quibes. Essa massa deu 46 quibes de 30 gramas. Então, o que eu vou falar pra vocês. Vai fazer pra uma festinha. Faz os quibes de 20 gramas. Tá? Eu fiz de 30. Não é pra festa. Então, eu fiz de 30. Se for pra festa, faz de 20 gramas. Uma coisa que eu queria falar. Eu botei também naquela... Naquele... Aquela massa minha. Aquele tempero. Que a gente faz no liquidificador. Aquele caldo. Eu esqueci de falar. Eu botei também uma colher de chá bem cheia do meu temperinho que eu faço. Que é alho, cebola e aquelas coisas todas que eu misturo. O tempero é muito ao gosto de vocês. Se vocês tiverem caldo de carne, bota um tabletinho. Eu não tinha. Não costumo usar, então não tinha. Então, agora, depois que vocês rodam dela, eles todos vão pra geladeira. Antes de fritar. Pode congelar assim, Edna? Pode. Pode congelar assim. Mas eu vou fritar tudo e vou congelar frito. E que eu quero levar uns pra minha irmã. Já leu a fritinha. Ela só bota lá na airfryer e esquenta quando ela quiser. Então, assim. Eu vou fritar tudo. Mas antes de fritar, ela tem que ficar pelo menos uma meia hora, 40 minutos na geladeira. Antes de fritar, tá? Pra ele não ficar... É muito... Porque ele tá molinho. Aí você deixando na geladeira, ele vai ficar... Não é no freezer, é na geladeira. Ele vai ficar mais durinho e fica melhor pra fritar, tá bom? Então, meninas, tem a minha hora já que os esquibizinhos estão na geladeira. Agora eu já botei aqui um óleo pra esquentar. Botei 800 ml de óleo pra esquentar aqui. Nessa panela. E vou começar a fritar os... Os nossos esquibes. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês já sabem. Pra vocês saberem se o óleo já tá... Porque eu não tenho termômetro, tá? Então, pra saber se o óleo já está na temperatura boa pra me fritar, O que é que eu vou fazer? Se eu tivesse termômetro, eu botava termômetro e via. Eu não tenho. Então, eu pego uma colher de pau e boto no óleo. Se fizer um monte de bolinha em volta da colher de pau, é porque a temperatura está boa, tá bom? Aqui a minha temperatura ainda tá ruim ainda. Não tá quente o suficiente. Mas ela não vai ficar muito quente. Porque se ela ficar muito quente, ela queima por fora e não assa direitinho por dentro. E não frita, né? Então, eu vou esperar. Vou mostrar pra vocês como é que faz quando o óleo já está bom. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora eu voltei hoje pra trabalhar pro YouTube, né? Eu tive parada alguns dias, porque eu tava sem celular. Não fiz... Entrei na live de ninguém. Não fiz nada. Porque esse plano da Tim é terrível. E a minha filha viajou pra São Paulo e é Tim. E ela botou crédito e chegou lá, não podia chamar nenhum Uber. Ficou no ponto do ônibus, perdeu o avião. Então, dessa vez, a Betis leva meu celular também. Aí eu fiquei sem celular. Ela tava em São Paulo. Mas ela já tá aqui. Aí eu também descansei um pouco, sabe? Eu precisava. Tava precisando muito. Aí agora eu vou começar a fazer minhas receitinhas. Eu quero mudar um pouco. Eu quero botar um pouco de salgados também. Porque eu antigamente trabalhava com salgados. E depois parei. Não fiz mais. Eu faço muito pouco. Então, comecei hoje com esquibes, né? Então, eu quero fazer umas coisinhas diferentes. Uns pratos mais bonitinhos, né? O óleo ainda não tá bom. Como eu falei pra vocês, deu 46 salgados. Se vocês fizerem com 20 gramas, porque são 10 gramas de cada salgado a mais, né? Que sobra. São 46. São 460 gramas. Tô certa? Não. Tô. Sei lá. Vai dar pra fazer muito mais, tá bom? Eu acho que já tá bom. Vamos ver se vai fazer bolinha na frente. Não sei se vai dar pra vocês verem na minha colher. Ainda não tá bom, ó. Tá começando, ó. Faz um monte de bolinha na colher. É porque o óleo já está bom pra fritar. Vamos ver. Não sei se deu pra vocês verem, mas é isso. Botou a colher. Fez um monte de bolinha em volta, porque tá bom. Colher de pau. Vamos botar agora o nosso quilo que veio da geladeira. É de imersão, tá? Vou fritar aos poucos. Não vou botar muito de cada vez. Então, vocês podem me perguntar assim. Ah, é de ninha. Pode fritar. Pode fazer na airfryer? Pode fazer na airfryer. Gente, eu não gosto de fazer nada na airfryer. Eu não gosto da airfryer. É mais saudável? É mais saudável. Mas é... É tudo muito sem gosto, eu acho. Pode fazer no forno? Pode fazer no forno. Eu prefiro fritar. Sei que não é legal, mas... Eu como fritura todos os anos, tô aqui, né? Mais uns anos em que eu como a fritura. Eu gosto muito de cozinhar, sabe? Mas, com esse calor, o zinhar é terrível, né? Na casa da minha filha, o ar dela é imenso. Então, quando ela ligar, e como ela abriu a casa toda, reflete a casa toda. Mas aqui a gente não abriu, então... Eu não sei. É muito quente, é muito quente. Tá fazendo um calor assim, que a gente não entende, sabe? Eu sofro muito com calor. Eu não me sinto bem, eu passo mal. Eu hoje fui tomar minha vacina, a quinta dose da Covid, porque esse negócio de não tomar vacina, eu não acredito nesse negócio de não tomar vacina. Depois do que eu passei com a Covid, minha filha, até hoje eu vim conversando com o cara, eu vou deixar do carro, do táxi, mover. Aí ele começou a falar de política. Eu não gosto de falar de política. Meu marido tava atrás, deu uma trela pra ele. Eu fiquei calada. Aí ele virou e disse assim, eu não quero que o Bolsonaro vá preso, eu quero que ele fique delegível pra sempre. Eu digo assim, você não quer que... Porque o Lula foi preso e tá solto. Eu digo, tudo bem. Eu não gosto nem do Lula, nem do Bolsonaro. Agora, você acha que o Bolsonaro não tem que ser preso? Eu sei. Aí quando eu falei assim, mudou a história dele. Eu sei o que eu passei quando o meu marido teve Covid. E ele na televisão, rindo e dizendo que era só uma gripezinha. A gente da minha casa sofrendo loucamente. Aí mudou o assunto. Aí mudou o assunto. Se estiver falando de política, eu saio fora. Não suporto política. Não suporto. Gente que só rouba, não suporto, gente. Se quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito boa. Não fala de política comigo. Não discuta política comigo. E nem... A religião eu já tô até aceitando mais. Porque antigamente eu não aceitava nem religião. Assim, pra falar das ideias da igreja católica. Mas agora eu já converso e tudo. Mais política. Eu não quero conversas políticas comigo. Não quero. Não nasci pra isso. Pra sofrer por uns caras que só estão com as burras cheias de dinheiro. Enquanto tem milhares e milhares de pessoas passando fome. Gente, isso não é do governo do Lula, não. Isso é de governos e governos e governos que vem atrás. Sabe? Mas eu tô aqui falando de política. Eu não vou falar de salgado. Ai, meu Deus. Ó, Jesus. Meu Jesus. És a razão que me conduz. Que me faz cantar a uma só voz. Gente, eu vou cantar. Se eu cantasse bem. Nossa, mãe. Esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade, a vida. És a mão sempre estendida. Guiando ao céu, ao Pai, a salvação. Ó, Senhor. Olha o teu povo aqui. Cantando forte para o mundo ouvir. Essa nossa oração. Uou, uou, uou. Eu me empolgo, gente. Eu amo essa música. Eu amo. Luiz Zairão. Luiz Zairão. Eu amo. Eu não durmo. Aí depois ele canta o Pai Nosso. Eu não durmo sem ouvir isso. Depois que eu faço minhas orações. Aí eu boto ali essa música. E continuo rezando. Porque cantando também se reza. Se ora, se leva o pensamento a Deus. Né? Então é isso. Ó Jesus. Meu Jesus. És a razão que me conduz. Que me faz cantar a uma só voz. Esse amor imenso que existe em nós. Eis o caminho, a verdade, a vida. Eis a mão sempre estendida. E leva ao céu, ao Pai, a salvação. Ó Senhor, olha o Teu povo aqui. Cantando forte para o mundo ouvir. Peça nosso coração. Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu peino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas. Como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vou pegar mais quibe aqui para fritar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses quibe, vocês podem congelar. Congelar assim aberto. Depois bota a quantidade que vocês querem. Vou usar 10 quibe, 12 quibe. Bota num saquinho. Fecha bem e bota no freezer. Aí na hora de fritar, vocês tiram-se uma meia hora antes do freezer. E vai que vai, né? E congela também fritinho. Pode congelar fritinho. Agora eu vou fritar tudo. Eu estou fritando. Já temos fritos aqui, olha. E depois eu volto com vocês, tá bom? Vou fritar tudo e depois eu volto. Também eu já estou aqui arrumando os nossos quibe. Eu não tinha aqueles tapetinhos. Eu cortei folhas de papel celofane. Porque aqui eu não achei, aqui por perto. Aí eu comprei o papel celofane e cortei. para a gente arrumar os nossos quibe. Eu estava falando, se for para a festa, a gente nunca coloca um quibe em cima do outro, um salgado em cima do outro. Vocês podem compregar, entrega numa caixinha, tá? Fica bem legal. Se vocês quiserem também, pode arrumar só assim, olha. Na forminha, sem o papelzinho amarelo. Também fica bem bonito, não acha? Eu vou botar umas assim, na forminha sem o papelzinho amarelo. Olha. Eu acho até que eu gosto mais. Só assim, olha. Vamos lá, vamos continuar. Olha essa delícia, olha. Então, meus amores, está aqui os nossos quibes. Aqui eu botei no papel celofane. Ou se vocês encontrarem o tapetinho, coloca no tapetinho. E aqui eu botei só na forminha. Eu confesso que eu gosto mais só na forminha. Tá? Aí se vocês forem entregar... E quando você... Depois de frito, a gente não pode botar a mão. Tem que ser tudo com luva. Gostar? Então, é isso. Esses são os meus quibes de hoje. Vou ser minha receitinha de hoje. Vocês fiquem com Deus. Gente, se você não for inscrito, se inscreve, dá um like para me ajudar, tá? E vem para a casa da Adilinha. Eu vou fazer um vídeo... Olha esse vestidinho aqui, que eu estou hoje. Eu já... Já era a coleção que eu ganhei de roupas da minha filha. Eu ganhei tanta roupa, eu quero mostrar para vocês. Mas hoje, como estava muito quente, eu queria a roupa flechinha, eu peguei essa. Então, é. Estão aqui os nossos quibes. E vocês fiquem com Deus. Saúde, paz. Vem que vem. Vem para a casa da Adilinha. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.